Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Desce do salto pra que ao menos eu possa te ver Com esse nariz empinado é difícil chegar em você A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me empata O mais engraçado é que eu sei que quando eu venho não vai desgrudar de mim Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz Se eu te pegar sei que vai me ligar até de madrugada Vou colocar você no seu lugar, você tá ferrada Desce do salto pra que ao menos eu possa te ver Com esse nariz empinado é difícil chegar em você A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me empata O mais engraçado é que eu sei que quando eu venho não vai desgrudar de mim Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz Se eu te pegar sei que vai me ligar até de madrugada Vou colocar você no seu lugar, você tá ferrada Marcar o bicho pegou aqui Mas quem o bicho pegou aqui? Não me puse para você no seu lugar Qual foi o terceiro salto? Essa galera aí? Mais ou menos assim Vocêém casa vai ter sido salto O mais engraçado é que eu sei Que quando eu venho não vai desgrudar de mim Ligar de marinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada Vou colocar você no seu lugar, você tá ferrada Yeah, 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 yeah Mais uma vez Yeah, 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 yeah Obrigado.